A conjugação de resultados nos empurrou para a frente, portanto, nós fizemos aquilo que era o nosso apelo, ganhar o jogo. A verdade é que acabámos por nos distanciar do quarto classificado também e aproximar do primeiro. Mas temos que saber que estes seis jogos, os oito pontos que temos em disputa ainda, serão de uma extrema importância para nós conservarmos este terceiro lugar. Portanto, nesta altura, aquilo que é importante para mim é poder ter o Sporting Braga no pódio e é nesse sentido que nós vamos atacar e olhar os jogos seguintes. Portanto, sem estarmos aqui a redefinir aquilo que possam ser objetivos, é, acima de tudo, nós podermos manter a posição que temos, olhando definitivamente também, obviamente, para aquilo que são os dois primeiros jogados em cima de nós, mas sempre com a intenção de, em cada um dos jogos, darmos o nosso melhor para vencermos e continuarmos, porque dependemos de resultados daqueles que vão à nossa frente para podermos atingir patamares maiores. Portanto, aquilo que é o nosso compromisso e aquilo que depende de nós é não nos deixarmos aproximar para o quarto classificado. Eu diria que nós temos, nesta altura, uma ambição acrescida em relação a este jogo. E acrescida no sentido de nós podermos recuperar os três pontos perdidos em casa. Foi um dos adversários que venceu aqui em Braga. Nós temos como objetivo imediato poder continuar a ganhar e podermos nós, dentro desse continuar, vencer este adversário que aqui em Braga nos retirou a possibilidade de tomarmos mais três pontos nesta altura. Sabemos que é sempre mais difícil, como ponto de partida, estando a ganhar porque queremos continuar a ganhar e, portanto, temos que ter essa ambição e o não nos cansarmos de ganhar para darmos continuidade a esse momento. Obrigado. 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 Obrigado.